E será que finalmente o PS5 está valendo a pena de ser adquirido em 2023? Será que ele já começou a mostrar a que veio? Será que os gráficos dos jogos atualmente já estão compensando fazer um investimento aqui no PS5? Bom, a gente vai tratar desse tema nesse vídeo. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal em análise e hoje a gente vai bater um papo sobre o PS5 e saber se ele já está começando a entregar para a gente o que a Sony está prometendo desde lá de trás, desde o lançamento dele. Estamos já em 2023 e agora talvez surja a pergunta se vale ou não a pena você investir aqui no PS5 tendo em vista alguns jogos que foram lançados recentemente. Eu já tenho o PS5 aqui faz quase dois anos e eu já tenho aqui algumas considerações a fazer interessantes para vocês. Bom, logo que eu adquiri o PS5 eu fiz um vídeo trazendo aqui para vocês as primeiras impressões que eu tinha a respeito do console, tá? E ao longo de alguns meses mais para frente eu vim trazendo as minhas percepções como é que elas estavam se saindo, como é que eu achava que o PS5 estava se saindo o que eu esperava do PS5 a longo prazo e chegamos mais ou menos num período em que já dá para ter uma ideia aproximada, tá? É claro que ainda tem muita coisa por vir, ainda tem muito jogo por sair mas a gente já começa a ter algumas pistas a respeito do potencial que o PS5 vai poder entregar para a gente, tá? Por exemplo, com o jogo Horizon Forbidden West a gente já começou a ver gráficos muito, muito bonitos a gente já começou a ver que realmente o capricho com o visual e com a jogabilidade estavam muito boas Horizon Forbidden West foi um dos jogos, sem dúvida nenhuma, mais bonitos que eu já pude jogar até hoje, tá? e realmente eu me surpreendi com o visual aqui no PS5 desse jogo realmente você via partículas, você via como é que a luz incidia em cima dos objetos você tinha um panorama ali gráfico, visual muito, muito interessante uma jogabilidade muito bacana e uma história também bem bacana eu pelo menos curti bastante o jogo Horizon Forbidden West eu já havia curtido o jogo Horizon Zero Dawn então, naturalmente, o Horizon Forbidden West que era a continuação direta, acabou também me impactando positivamente, tá? e com a atualização gráfica que foi feita aqui no PS5 sem sombra de dúvida nenhuma, me impressionou positivamente, tá? mas não só esse jogo se saiu bem na minha opinião o novo God of War também, pra mim, foi um dos melhores jogos já jogados por mim até hoje sem sombra de dúvida nenhuma, tá? eu sei que quem ganhou o prêmio no ano passado foi o Elden Ring que eu também tenho esse jogo realmente é um jogo muito bacana, muito bonito eu adoro jogos de mundo aberto eu acho super interessante eu adoro explorar esses mundos gigantescos que são feitos, tá? mas na minha humilde opinião, em termos de jogo mesmo eu achei que o God of War não teve pra ninguém, tá? mas essa só é a minha opinião, tá? eu curto o God of War desde sempre e pra mim, esse último God of War foi sensacional na minha opinião, ele tinha que ter vencido o prêmio de melhor jogo do ano mas também entendo porque que o Elden Ring acabou levando porque realmente é um jogo muito bacana, tá? mas com relação aos gráficos em si o God of War Ragnarok, sem sombra de dúvida deu um passo à frente no que diz respeito aí a gráfico, tá? eu achei que ele foi mais bonito visualmente do que o Horizon Forbidden West e eu já havia curtido bastante os gráficos mas realmente o God of War, na minha opinião, se saiu melhor nesse quesito e em termos de história, eu acho a história do God of War muito, muito bacana eu sei que se a gente for parar pra pensar na minúcia ali, como é que pode o camarada ter vindo lá da mitologia grega, entrado na mitologia nórdica assim, sem mais nem menos, eu entendo tudo isso mas, gente, é jogo, o jogo tá ali pra te entreter eu acho que dentro dessas possibilidades, desses mundos se a gente pegar a mitologia nórdica e entender que existem vários reinos eu acho que o reino do Kratos, por exemplo, na mitologia grega poderia ser até um dos reinos ou uma das possibilidades de reinos vamos colocar desse jeito eu sei que os reinos da mitologia nórdica eles são exatos, eles são certos são só aqueles lá mas eu tô colocando dentro de uma perspectiva geral, dentro do contexto do jogo só pra gente entender que possibilidades existem pra chegar ali naquele ponto porque é um jogo então, naturalmente, a gente consegue mexer uns pauzinhos ali uns pauzinhos a colar a gente deixa subentendido uma coisinha aqui uma coisinha a colar e acaba tendo um jogo que, na minha opinião, foi super bem construído tem algumas brechas existem algumas perguntas ainda sem respostas dentro do jogo mas, ainda assim, eu curti bastante o God of War Ragnarok obviamente, eu citei aqui dois jogos que são exclusivos do PS5 e a gente sabe que os jogos que são exclusivos do PS5 a Sony dá um capricho a mais porque os desenvolvedores têm um acesso mais privilegiado ao hardware aqui do PS5 então, eles entendem melhor a dinâmica é estúdio próprio então, acaba fazendo ali os pauzinhos girarem de maneira mais redonda mais aprimorada com capricho a mais mas, eu espero ainda bastante coisa daqui pra frente com relação ao PS5 eu já comprei antecipadamente agora o jogo Hogwarts Legacy então, eu vou querer ver como é que ele vai se sair aqui no PS5 qual vai ser o visual que ele vai ter a princípio, parece que vai ter um visual extremamente interessante e o mundo do Harry Potter me interessa bastante tá? então, eu acho que eu podendo jogar dentro daquele mundo vai ser bem interessante espero que seja bem interessante pelo menos, por tudo que eu já vi a respeito do jogo de quem já teve acesso antecipado ao jogo já falou algumas coisas que me deixaram já no mínimo curioso pra conseguir conferir ali diretamente no jogo tá? e já deixei garantido o meu joguinho lá e como eu já falei aqui pra vocês o Elden Ring realmente foi um jogo muito, muito bom que eu curti demais jogar inclusive, tá faltando ainda eu finalizar o último chefe porque foi o único que eu ainda não concluí cheguei nele enfrentei umas duas vezes acabei não passando dele deixei pra lá, pra depois e esse depois ainda não chegou mas eu vou voltar nele vou finalizar esse jogo com toda certeza mas eu já percorri, vamos dizer aí 98% do jogo então eu já sei bastante coisa a respeito do jogo da história do jogo e tudo mais, tá? realmente foi um jogaço e como eu falei jogos de mundo aberto me chamam demais me prendem demais mas eu acho o melhor tipo de jogo na minha opinião jogos de mundo aberto o gráfico também do Elden Ring foi muito interessante aqui no PS5 tem quem acha o jogo fraco eu, sinceramente, achei o jogo muito interessante e eu espero que o PS5 continue entregando cada vez mais e mais gráficos interessantes pra gente com visual cada vez mais aprimorado porque a gente começa a entrar naquele ciclo em que os desenvolvedores começam a entender melhor qual é a dinâmica do hardware do console então a gente começa a ver jogos mais aprimorados mais otimizados vão conseguindo usar melhor os recursos do console isso vale não só pro PS5 mas também pro Xbox Series X, por exemplo e até pro Series S também que vai acabar se beneficiando também em algum grau desse aperfeiçoamento que os desenvolvedores estão tendo agora na nova geração, tá? mas eu acho que o PS5 ainda tem bastante coisa pra entregar eu acho que a gente vai ver cada vez mais jogos interessantes graficamente mais bonitos mais redondos, mais lisos vamos ver agora com o Hogwarts Legacy pra ver como é que ele vai se sair aqui no PS5 eu espero um jogaço espero que eu não esteja errado mas realmente eu continuo aguardando por cada vez mais títulos de melhor qualidade com mais visual aprimorado com mais jogabilidade interessante e por conta disso tudo eu acho que tá valendo sim a pena você investir aqui no PS5 em 2023, tá? claro que a gente sabe que o PS5 não é um console barato aliás, nenhum console hoje em dia é barato até o Xbox Series S se a gente pegar aí como melhor custo-benefício ainda é um console bem salgado se a gente for colocar aí na ponta do lápis mas é o preço da tecnologia se você for investir aí no Xbox Series X você vai pagar a mesma coisa que você pagaria no PS5 então eu acho que sim tá valendo a pena a gente investir aqui no PS5 porque a promessa é muito grande pros próximos jogos que vão chegar aqui no canal eu já fiz vários vídeos a respeito do PS5 então se você quiser saber mais a respeito desse console ou do Xbox Series S ou do Nintendo Switch OLED eu tenho vários vídeos aqui no canal vai ter uma playlist agora aqui no final do vídeo caso você queira dar uma conferida espero que vocês tenham curtido esse vídeo se curtiu, deixa o like aí se inscreve no canal ativa o sininho de notificação até o próximo vídeo e bye bye! tchau tchau